Agora tem ele, bora animar esse negócio, bora, hoje é segunda-feira, bora começar a segunda-feira animada, então tem ele aqui, vai lhe bailar pesadinha, fogosa, bom dia! Demais, demais, o pai vem me abraça, me aperta e se esfrega, vou explodir de desejos, não aguento mais, quando encosto em teu corpo, teu fogo me queima, essa menina é quente, eu fogoso demais, demais, o pai vem me abraça, me aperta e se esfrega, vou explodir de desejos, não aguento mais, Chama na porta, arrasta ela pro viseiro, pegue a novinha, chama ela na peça, E nessa dança, a mulher tem que ser fogosa, pra rebolar e balançar o rabitão, chama na porta, arrasta ela pro viseiro, pegue a novinha, chama ela na peça, E nessa dança, a mulher tem que ser fogosa, pra rebolar e balançar o rabitão, é fogosa, 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 É um velho boy da pisadinha, pra você sentir prazer na dança, E nessa dança, a mulher tem que ser fogosa, 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 E nessa dança, a mulher tem que ser fogosa, comacy... O que é isso?